Olha o Afonso. 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 Adinho. Estás a disfarçar? Está afiado? Olha como ele já está. Olha, ele está completamente direto. Está completamente direto. Filhote. Amorita-se. Amorita-se. Quem tu fez nessa petição? Foi tu ou não foi? Amorita-se. Olha que terrorista. Olha o Tato Xuxi. 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 O Tato Xuxi. Foi nada. É lindo, lindo, lindo. Não foi nada, nada. Não foi nada, nada. Não foi nada, nada. Não foi nada, nada. O Tato Xuxi. Olha o Tato Xuxi. O Tato Xuxi. Não foi nada. 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 É. Eu te garanto que essa não é a pior que tu vai fazer na tua vida inteira. Não, não é mesmo. Desliga a luz que o menino caiu, querido. Acabou as filmagens. Digam o que é noite. O que é de um Harry? O que é de um Harry? Ah, este Harry está toda fechada. Meu Harry. O que é de um Harry? O que é de um Harry? O que é de um Harry? Táhando um Harry. O que é de um Harry? O Harry está de um Harry. Ainda não há uma... Quando a gente já sabe de um Harry. De uma vida mais forte. Já agradeceram à vovó os pijaminhas de outros que têm vestidos. Foi o vovó pequeno. Cheio de sominhas. Consegue ver o barco?